Segunda semana do mês é marcada pela Jornada Pedagógica e o Março Lilás. Segunda-feira começou com a abertura da Jornada Pedagógica 2023. O exemplo que nós estamos dando enquanto gestora é de comprometimento, de valorização dos nossos educandos e também dos nossos educadores. A ex-prefeita participa de café da manhã com alunos da Escolinha Municipal crescendo com esporte e deseja boa sorte no amistoso em poção de pedras. Em uma semana intensa de trabalho, a prefeita Maura Jorge atende a população e resolve demandas da gestão em seu gabinete. No Dia Internacional da Mulher, gestão lança a campanha Mulher, Ame-se Primeiro, Cuide-se Agora, com ações voltadas para o Março Lilás e o combate à violência contra a mulher. Esse evento está sendo muito maravilhoso. Eu agradeço muito a nossa prefeita e toda a equipe maravilhosa. Mais uma grande conquista para a saúde pública. Gestão investe em coleta e despacho de lixo hospitalar, seguindo as normas da Anvisa. Dando continuidade à campanha, ações do Março Lilás são realizadas nos postos de saúde dos bairros Vieira Neto e Vila Rocha. Nós temos uma equipe para estar sempre apoiando essas mulheres aqui na nossa unidade. Prefeitura e Defensoria Pública selam o termo de cooperação que institui a rede de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes no município de Lago da Pedra. Esse termo de cooperação é como se fosse o instrumento que vai oficializar esse projeto que pretende implementar uma política pública permanente aqui no município de Lago da Pedra para poder combater a violência sexual infantil. Apoio de Lago da Pedra